Bom, na aula de recuperação de hoje, eu estou passando aqui com os meus alunos o método da resolução de equação de zingúmulo-dural pela fatoração, então, sem utilização do Bhaskara. E aí observe, então, que nós temos x² mais 2x mais 1 igual a zero e a gente vai, então, distribuir no desenho o cálculo de área. Então, x², 1x, 1x e 1, ou seja, nós temos dois quadrados e temos dois retângulos. E aí, formando, então, o lado maior, um quadrado grande, x mais 1. E aí, então, ficou x mais 1 ao quadrado igual a zero. Substituímos, isso é a fatoração. Então, o x só pode ser como resposta menos 1. A única maneira é que menos 1 mais 1 é igual a zero e zero ao quadrado é zero. Para mostrar que serve para qualquer equação de segundo grau que é um quadrado perfeito, nós temos outra aqui, x² mais 4x mais 4. E aí, o x vai ser menos 1.